Fala pessoal, beleza? Sejam indo a mais um vídeo e pessoal, o Roblox lançou um novo sapato gratuito, link do sapato tá na descrição, galera. Quando você adquirir, galera, esse item aqui, você vai estar ganhando o pé esquerdo e direito, porque esse aqui é um pacote, tá bom? Então você adquire esse aqui e você vai estar ganhando os dois par, né galera? Os dois pé, como vocês podem ver, tá bom? Então aproveita aí, galera, o link do item tá na descrição, já deixa aquele like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui e a gente vai estar no próximo vídeo. Tchau, tchau.